Oi, meu nome é Alexandre Odo, eu estou aqui para falar com você hoje sobre os pneus. Aqui estão os pneus de um kart. Este é um dos itens mais importantes de um kart. Nele você coloca ar a uma determinada pressão. Com o uso, o atrito que o asfalto faz, o piso faz na banda de rodagem, que é essa área aqui, ele gera calor. Esse calor faz com que a temperatura e a pressão aqui dentro do pneu, ela aumente. E quando ela aumenta, o pneu se expande. Então, ela altera essa área de contato com o solo. Quanto mais cheio o pneu, mais rígida vai ficar essa área e mais aderência você vai ter no solo. Então, você vai conseguir contornar as curvas mais rápido. O pneu muito vazio, ele vai ter essa banda de rodagem mais flexível. Então, em vez de ela ter o contato com o solo o tempo todo, ela vai se mexer. Ela vai se mexer. Então, em vez de ela ficar rígida, ela vai se mexer. Então, nem sempre você vai ter a área de contato total. O kart vai ficar mais solto. Então, quando você tem uma pressão muito alta, o kart agarra mais no chão. Quando você tem uma pressão mais baixa, o kart escorrega mais. Então, você consegue fazer uns ajustes no seu kart de competição, normalmente, com a calibragem. Você tem um kart que escapa de frente. Está muito solto a frente. Você pode aumentar a pressão dos pneus na frente, ele vai agarrar mais. Se o kart escapa mais de traseira, você aumenta a pressão na traseira e ele vai agarrar mais. Claro que, entre o veneno e o remédio, a diferença é a dose. Então, se você encher demais a pressão dos pneus, o pneu vai chegar e ficar um balão. Então, ele, em vez de ficar reto, ele vai encher, 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 vai ficar ovalizado. Aí, nesse caso, você vai perder a aderência. Por quê? Porque a área de contato vai ser mínima. Vai ser só aonde pega ali na tangência da ovalização. Então, esse ajuste, ele é feito, normalmente, por tentativa e erro. Depende da condição da pista, da umidade do ar, da temperatura. Mas, isso é uma das partes mais legais que tem no kart de competição. Que você pode ajustar o seu kart para a sua tocada. Pois é. Eu quero convidar você a se inscrever ou participar, se inscrever e participar do campeonato. Que o Top Kart Indoor está criando, junto com a Apple Comunicação e a Faerge. Esse campeonato vai ter um diferencial. Onde o piloto vai poder ajustar o seu kart, ajustar a sua calibragem nos pneus. Então, se um kart tiver uma tendência a sair de traseira ou de frente, você vai conseguir corrigir isso através de alguns ajustes. Dentre eles, a calibragem de pneus. Aqui, só para ilustração, até esqueci de falar. Você tem uma marcação de desgaste do pneu, que é essa daqui. Esse furinho aqui, esse pequeno furinho, ele é mais profundo, quer dizer que a borracha está mais nova. Tem muita borracha ainda. Quando o pneu acaba se desgastando, essa marcação praticamente some. Como nesse pneu aqui. Não se encontra mais. É um pneu já desgastado, que foi descartado. Isso também pode alterar a aderência do kart. É um pneu muito desgastado. Então, aos poucos, você vai começar a pegar esses macetes e tal, e ir aprendendo como ajustar seu kart. Mas, voltando ao convite. Não perca, aqui no nosso canal, na nossa página do Facebook, nós estaremos colocando mais novidades desse campeonato. Explicando o que você vai poder fazer nesse campeonato no seu kart. É um diferencial. Até hoje, eu não sei de nenhum campeonato no Brasil que permitia o piloto ajustar seu kart. Então, o principal ajuste que vai ser permitido é a calibragem de pneus. Muito obrigado e até o próximo vídeo.